No ar, na água, Luciano Rosetti, tá demais nosso amigo Luciano. Ele já falou essa semana da esquadrilha da fumaça, né gente? E hoje o Luciano já tá por aqui, pertinho de um navio da Marinha do Brasil, que atracou no Porto de Vitória e vai ter visitação, né Lu? Já tô sabendo que vai ter visitação, mas tá super concorrido, nem todo mundo vai conseguir entrar na embarcação. Então, aproveita que você tá aí e conta pra gente as curiosidades desse navio, né meu amigo? Que são muitas. Boa tarde pra você de novo, Lu. Claro, minha amiga, conto sim. Boa tarde pra você de novo, pros amigos do TN que nos assistem. Estamos aqui, ó, quase, quase a bordo do F-42. É uma fragata de guerra. E eu falei pra você agora há pouco que eu era comandante, né? Foi essa a patente que eu escolhi, não é isso? Aqui, ó, ó, que chique, ó. O comandante tem seu cap, minha filha, tem seu boné. É, eu consegui. Vou embarcar nesse passeio aqui. Vambora, Bruno. Subindo aqui pela passarela, vamos a bordo do navio. Gente, que emoção, gente. Navio de guerra, pelo amor de Deus, olha só. Tudo bem? Capitão Hugo, capitão de corveta, parabéns pelo serviço de vocês, né, primeiramente. E boa tarde. A gente vai conhecer o navio que só ajuda hoje, né? Isso. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Fragato da Constituição. O Fragato que comemora esse ano 45 anos da sua existência e faz parte do nosso povo brasileiro, da nossa sociedade brasileira. Que legal. Chega mais. Vamos passear aqui, gente. Vamos passear. Chega aqui, Bruno. Olha aqui, ó. Esse aqui é um lança-mísseis, né, capitão? Esse aqui é um lança-mísseis. Como é que ele funciona? Ele combate aviões também, derruba aviões? Como é que é? Isso. O navio tem a capacidade de se projetar contra as ameaças de superfícies, aéreas e também submarino. Esse é um equipamento, né, que carrega um míssel chamado ASPEED, que tem essa capacidade de se interpor às aeronaves. Trazendo, assim, a segurança necessária para as operações de guerra contra ameaças de aeronave. E o capitão Hugo, gente, é capitão de corveta. O que significa capitão de corveta? É... A nossa formação, né, como oficial, a gente passa por algumas demandas, etapas da vida. Então a gente começa como aspirante da Escola Naval, se for uma guarda-marinha, tenente, capitã de corvetas, pra gatos e marguerras, e depois vem o almirantado. Então essa é a nossa trilha da carreira, né, nossa linha de vida, digamos assim. É uma patente alta, né? Vamos embora conhecer o navio? Vem aqui, capitão, também. Vamos conhecer junto com a sua ajuda aqui, ó. A gente tá na parte de trás, foi onde a gente subiu, né? Só lembrando que esse passeio, pessoal, ele tem 3 mil vagas, viu? Não é pra todo mundo, não. Vamos subir aqui, ó. Essa escadinha, vamos conhecendo o navio. F-42 Constituição, um navio de guerra que já serviu em missões de paz. Já teve muito trabalho, são 45 anos de história, 45 anos de missões, né, capitão? Em prol do país, em prol das pessoas também, né? Como que ele já serviu ao país, às pessoas? Quais foram as missões principais que esse navio já foi incluído? O navio já participou de algumas missões, tanto a nível nacional como internacional. Em 2014, 2016, ele participou da Força Tarefa Unifil, que atuamos na área ali do Líbano, né, em apoio a organizações das Nações Unidas. Acabamos de voltar à Comissão de Pró-Trindade, que apoia as pesquisas ambientais e apoia as outras organizações também do Brasil. E estamos voltando, depois de alguns dias de mar, da terra firme, mostrando também, né, o navio, toda a sua história para a população aqui de Espírito Santo. Convidamos, desde já, toda a população a participar da nossa visitação pública, que vai acontecer agora no domingo. É isso. E a gente vê aqui o equipamento também, que é amplamente utilizado pela Marinha, gente, ó. Não é só a aeronáutica que voa, não, viu? Marinha também tem seus equipamentos aéreos. Esse helicóptero serve muito para vocês também em missões mais complexas, né, capitão? Sim. Essa última missão, por exemplo, o helicóptero foi fundamental no que tange ao transporte de algum material para a Ilha da Trindade, né, que é um ponto mais elétrico que a gente tem, é um ponto onde a gente aumenta a nossa projeção de território brasileiro. Então, a aeronave, ela faz essa possibilidade de transporte, tanto de material como de pessoal, e aumentar a capacidade daquela ilha também nas pesquisas. Então, a aeronave é fundamental para esse tipo de missão. Na maioria das missões, a aeronave, ela vem com a gente para também se contrapor a algumas ameaças aéreas e ajudar também em alguns trabalhos, né, alguns trabalhos que, porventura, o navio não possa se fazer enxergar por algum motivo de perigo, enfim, algo do tipo. Perfeito. Vamos andar mais um pouquinho, gente? Vamos passear? Porque TN também é passeio, pessoal. Só lembrando que esse passeio, a visitação ao navio F-42, nesse navio de guerra, começa hoje, dia 26, e vai até domingo, dia 28. Ó, o helicóptero fica guardado aqui, né, capitão? Nesse compartimento aqui, com todo o cuidado possível. Sim. A aeronave é sempre um equipamento delicado, que a gente tem todo o esmero, todo o cuidado, para sempre deixar ela pronta para operar. Então, nós guardamos todo dia ela angarada, né, aqui se chama hangar, esse espaço aqui é um hangar. A gente colocou ela para fora justamente para mostrar à nossa população que existe o helicóptero, o porquê do helicóptero, porquê que ele veio, e para mostrar para vocês também um pouco mais da nossa marinha. Perfeito. Muito legal, né? A gente está mostrando aqui mais detalhes desse navio. Ele tem muitos armamentos, né? A gente vê aqui, eu vou falar assim a linguagem leiga, viu? A gente vê aqui canhões, lança-mísseis, né? Tem muito armamento pesado aqui no navio, né, capitão? Sim. O navio, como eu falei anteriormente, a gente tem capacidade de se interpor a ameaças aéreas, mas também superfícies contra outros navios e contra submarinos. Então nós temos alguns sensores, como sonares, temos radares de busca combinada. Então é um navio realmente preparado para se interpor qualquer ameaça que traga a nossa nação, a nossa população. Estamos prontos também para isso. Capitão, muito obrigado. Capitão Hugo, capitão de corveta da Marinha do Brasil, muito obrigado pela sua gentileza, pelo passeio, pelo conhecimento e pelo boné também, viu? Muito obrigado. Ó, comandante Luciano voltando para o navio principal, o navio do TN. Volto com você, minha amiga. Tá certo, Lu, que passeio bacana, hein, meu amigo? Valeu a pena demais. Obrigada aí pelo giro, pelo navio de guerra da Marinha do Brasil, que está por aqui em Vitória, está aberto à visitação. Agradeça também aí ao nosso companheiro da Marinha do Brasil, que tão gentilmente mostrou aí os detalhes do navio. Muito bacana, Lu. Obrigada aí pelas informações. Não vai ficar a bordo não, né, Lu? Volta para cá, viu, meu amigo? Tchau, tchau. Até a próxima. Bom trabalho.